Olá, pessoal! Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de análise multivariada. Nessa aula, nós vamos falar sobre dados multicategóricos e como que a gente trabalha nessa situação aí a fim de obter uma medida de dissimilaridade. Para quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva, compartilhe os vídeos aí com os colegas de vocês e vamos começar. Antes de qualquer coisa, é muito importante nós falarmos que a gente já tem algumas aulas dentro dessa playlist chamada Curso de Análise Multivariada. E é muito importante a gente assistir essas aulas para a gente entender bem o que nós vamos falar nessa aula de hoje. Como exemplo, vamos imaginar que nós avaliamos aqui seis genótipos quanto a cor da flor, formato do fruto e cor do tegumento. Isso daqui é um exemplo tirado do livro de modelos biométricos aplicados ao melhoramento genético, volume 2. Então, nesse exemplo aqui, nós queremos chegar em medidas de dissimilaridade entre os nossos genótipos considerando, então, dados multicategóricos. Então, vocês conseguem ver que são dados qualitativos. A gente tem aqui cores, por exemplo, formatos, cor do tegumento. E a multicategória pelo fato de a gente ter mais de duas classificações. Aqui, por exemplo, a gente tem três classes, vermelho, amarelo e branco. Então, se fosse só duas classes, a gente poderia considerar como sendo dados binários. Mas, como sendo, então, dados multicategóricos, vamos ver como que fica para a gente fazer a nossa medida de dissimilaridade. Vamos iniciar, então, estimando a distância do nosso indivíduo 1 ao nosso indivíduo 2. Numa situação como essa, a gente pode expandir o raciocínio de uma medida de dissimilaridade que nós aprendemos na última aula, que seria o coeficiente de coincidência. Se nós quisermos chegar na nossa coincidência, basta nós pegarmos o número de coincidências, ou seja, o número de classificações iguais, e dividir pelo número de variáveis que a gente tem. Então, aqui, cor da flor deu vermelho, vermelho, coincidência 1, oval, oval, coincidência 2, amarelo, preto. Nós está com uma discordância. Nosso nome de variáveis é igual a 3, 2 dividido por 3, 0.667. Como vocês podem ver, quanto maior for o nosso número de coincidências, maior vai ser essa medida. Então, na verdade, o coeficiente de coincidência, como a gente já falou anteriormente, ela é uma medida de dissimilaridade. Mas quando nós vamos trabalhar com tendogramas, com agrupamento do 2G, a gente precisa de medidas de dissimilaridade. Então, o que a gente poderia fazer? Nós podemos obter o coeficiente de discordância, fazendo 1 menos o nosso coeficiente de coincidência, ou então, pegando o nosso nome de discordância, dividido pelo nosso número de variáveis. Fazendo isso, 1 dividido por 3, a gente tem uma única discordância aqui, a gente chega no valor de 0.333. Então, essa é a nossa distância do indivíduo 1 ao indivíduo 2. O raciocínio é o mesmo, para fazer a diferença, melhorar a distância entre o indivíduo 1 e o indivíduo 3, nós vamos colocar o nosso número de discordâncias. Então, vermelho, 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 amarelo é uma discordância, oval, oval, coincidência, amarelo, amarelo, coincidência. 1 dividido por 3, ok? Fazendo isso, então, a gente chega no valor de 0.333, novamente. Depois, a gente faz a distância de 1 a 4, é o mesmo raciocínio. Nesse caso aqui, o nosso número de discordâncias é igual a 1, foi diferente, oval e alongado diferente, 2, amarelo, branco, mais uma discordância, 3. Então, a gente tem 3 discordâncias para 3 variáveis, nós chegamos, então, na porcentagem aqui de discordância, né, de 100%, ou então, de 1, né, se a gente não multiplica por 100. E fazendo de todos os nossos tratamentos 2 a 2, nós conseguimos, então, compor, né, essa matriz aqui de dissimilaridade, com os quais nós poderíamos fazer várias outras análises que nós vamos aprender mais para frente. Então, veja bem, essas daqui, né, são medidas de dissimilaridade. Nós podemos falar que a gente utilizou, né, o coeficiente de discordância, ou podemos falar também, né, que nós utilizamos o complemento do coeficiente de coincidência. Então, são duas formas diferentes que nós poderíamos descrever lá no nosso material em métodos. Agora, para a gente aprender, né, como que a gente consegue fazer isso lá no SORT-R, para a gente precisar fazer isso manualmente, nós vamos lá para o R agora, ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, tem aqui o arquivo de dados, ele está disponível aqui na descrição do vídeo, para vocês fazerem o download, onde nós temos aqui, então, aqueles mesmos dados que nós tínhamos lá no slide, ok? É o tabulo no Excel, copia do Excel e colo aqui no TXT. É muito importante a gente lembrar que a gente tem que tomar bastante cuidado com letras maiúsculas e letras minúsculas, senão o R vai considerar como sendo diferente, por exemplo, vermelho com V maiúsculo, e o vermelho com V minúsculo. Então, se eu escrever vermelho com V maiúsculo, vão sempre escrever com maiúsculo, ok? A gente não, para o R não entender como sendo duas classes diferentes. Depois que vocês fazem o download desse arquivo aí de dados, nós vamos vir aqui, né, você cola eles dentro de uma determinada pasta e copia o endereço dessa pasta, ok? Depois a gente vem aqui dentro do nosso RStudio, eu vou escrever aqui, ó, 7wd, e vou indicar qual que é o endereço dessa nossa pasta, né? Então, é só colar aqui. Mas a gente tem que tomar o cuidado de inverter as barras de direção. Então, eu posso pegar a barra virada aqui para a esquerda e substituir pelas barras viradas para a direita. Vou vir aqui, ó, substituir tudo, ok, substituiu tudo. Vou dar o Ctrl Enter, ao fazer isso, o R já vai considerar essa pasta aqui como sendo nossa pasta de trabalho. Vamos abrir nosso conjunto de dados, vou criar um objeto que chama desão, igual a ler, ponto, tabela, abre aspas, aperta o tab, a gente já consegue, então, selecionar nosso arquivo de dados, dados multi. Vou colocar uma vírgula, cabeçário, igual a verdadeiro. Dão o Ctrl Enter, nós conseguimos abrir nosso conjunto de dados. Mas veja, pessoal, que aqui a gente tem um probleminha. Nossa primeira coluna, ele está com a identificação dos tratamentos, né? E para a gente medir a nossa dissimilaridade, é legal que a gente tenha aqui, dentro do nosso arquivo de dados, apenas nossos dados de interesse. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o nome da coluna virar, né, esses nomes aqui dos nossos genóticos, e depois nós vamos excluir essa primeira coluna. Então, veja só, vamos fazer isso. Vou colocar aqui, colnames, ou melhor, colnames. Então, o nome das linhas do nosso objeto de lesão, você dá o Ctrl Enter, tem o que? 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque ele está lá. Então, vamos colocar igual a nosso D, vou abrir aqui o nosso coxete, vou colocar vírgula 1. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que o nome das minhas linhas vai ser todas as linhas, por isso que eu não coloquei nada antes da vírgula, e após a vírgula da nossa primeira coluna, né? Se eu dar um Ctrl Enter apenas nesse pedacinho aqui, a gente vai ver o nome dos nossos tratamentos, e serão eles que nós vamos carregar com o nome das linhas. Dei o Ctrl Enter aqui embaixo, se a gente vier aqui agora para abrir nosso conjunto de dados novamente, vocês vão ver o que apareceu aqui, G1, G2, G3, né? E agora a gente pode excluir essa primeira coluna. Então, vou escrever D igual a D menos 1. O que a gente está falando? Nós estamos atualizando o valor de D, excluindo, considerando aqui todas as nossas linhas, excluindo apenas a nossa coluna 1. Vou dar um outro Ctrl Enter. Ao fazer isso, a gente consegue ver que o nosso conjunto de dados agora está formatado do jeitinho que a gente precisa, né? Para fazer a nossa medida de dissimilaridade. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos ativar o nosso pacote. Eu ensinei em vídeos anteriores como que a gente ativa esse pacote. Ou melhor, como a gente instala esse pacote chamado Multivariate Analysis. Vocês podem procurar isso daí no meu canal, vocês vão achar tranquilamente. A gente dá uma playlist só desse pacote. Na hora que a gente dá o Ctrl Enter, a gente consegue ativar o pacote. E vamos abrir o manual, só para a gente ver como que a gente vai utilizar a nossa função que estima a medida de dissimilaridade. Ela chama distância. Então, se eu der um Ctrl Enter, a gente já consegue abrir aqui o manual dessa função. Então, o que é que a gente precisa? Nós precisamos carregar os nossos dados e indicar qual que é o nosso método, né? Então, vamos lá. Distância. Vou colocar aqui o meu objeto de dados que chama D. E o nosso método, basta nós virmos aqui e ver qual que é o número que indica o método que a gente está utilizando. Se nossos dados são quantitativos, não. Então, né? A gente pode desconsiderar essa primeira parte aqui. Nossos dados, eles são qualitativos. Qualitativos, qualitativos, multicategóricos. Então, aqui a gente tem três opções. Frequência de coincidência, de discordância. E o outro aqui é que é o índice inverso de 1 mais coincidência, né? Mas o que a gente vai fazer aqui hoje, que é o que a gente aprendeu, seria esse 10 aqui, a frequência de discordância. Vou colocar aqui, então, o número 10 e vou dar um Ctrl Enter. Ao fazer isso, a gente já tem aqui a nossa medida de dissimilaridade. Muito facinho, né, pessoal? Então, eu vou salvar isso aqui no objeto chamado dist, né? A gente já tem aqui a nossa medida de dissimilaridade. E caso a gente fosse fazer um dendograma, por exemplo, a gente poderia utilizar a função dendograma desse mesmo pacote, colocar aqui o dist aqui dentro, dar um Ctrl Enter e a gente já teria o nosso dendograma. Então, é isso, pessoal. A gente já aprendeu a trabalhar aqui com dados multicategóricos. E na próxima aula, nós vamos finalizar todo esse assunto aqui de dissimilaridade, quando a gente vai falar de como que a gente trabalha quando a gente tem dados mistos, ok? Ou seja, quando na nossa pesquisa a gente tem tantos dados quantitativos como dados qualitativos simultaneamente. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho e percebe as notificações. E até a próxima aula.